Hum, moa amarelo, hein? Construindo. Oi, meu! Rebeca! Vem, meu! Vem, meu! Vem aqui na câmera! Como que que é a viseira? A viseira da Rebeca! Só que assim, ó, eu guardei a viseira da Rebeca no cantinho da Rebeca, tá? Cadê a Rebeca? Que pia doido! Vamos olhar o olho da Rebeca. Olha a diferença. Cadê? Cadê? Mostra a diferença do olho do meu da Rebeca. Que que é isso? Olha o peito da Rebeca. Olha ali, olha o olho. Ele é branco. Tá, Madeira, olha só o meu trono. E eu quero que todo mundo me olhe, tá? Olha o meu trono. Eu vou sentar no trono, porque eu sou preguiçosa. Você me acha preguiçosa, meu? Hein, meu? Sim. Sim? Obrigada, 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 obrigada. Tá, mas olha só. Eu vou me deitar pra ficar muito feia. Porque eu gosto de ser feia. Olha ali. Vou colocar meu bumbum em cima das luzinhas e cair. Tá, você gostou do meu laboratório? Olha ali. Sim, gostei muito. E agora a gente vai construir uma coisa pra homenagear este carrinho, tá? Uhum. O que que você vai construir, meu? Não sei. Eu vou jogar uma pedra na Rebeca. Um tijolo. Jogar tijolo na Rebeca. Eu vou jogar o trono em ti. Tá, tá. Joga, joga. Sangue. Eu gosto de sangue. Tá, definge que eu morri, tá? Tá, agora. O que que é isso? Tá, agora. Olha ali no laboratório. Assim, olha. Aqui você pega a hélice. E aí você... Rebeca! A Rebeca pode sentar aqui, que é o cantinho de Rebeca, tá? Quando as Rebeca, vocês estão dizendo... Olha a bunda, meu. Eu queria enxerar a minha bunda. Olha a minha bunda. Legal, né? Legal, né? Agora, eu vou ser morela de ironics. Tá? Eu vou ser ironica. Eu tô de moto, mano. É a MM, moto, mano. O que que é isso? Oi. Tem algum velho aí? Publicou. Eu quero ver o público. Eu tô sangrando. Olha quanto sangue. Eu perdi o meu olho. É sangue. E uma laranja. Será que ela tá com o meu olho? Meu olho! Agora eu tenho um olho. E um fuço. E um outro olho. E uma mola! Olha! Entenderam? Olha aqui. Quebrou! Que bom o tono! Olha uma Rebeca. Eu quero uma Rebeca. Será que eu vou conseguir construir uma Rebeca a partir dessa moto quebrada? Hein? Não, acho que é mais fácil construir a partir desse carrinho, né, meu? Aproveitaram tela cheia? Eu ocupo a tela. Entendeu? Ah! Eu peguei a mola laranja! A mola laranja vai ser motoqueira. Pega a sua moto, mola laranja. Vai, vai, vai. Senta na moto, mola laranja. Seja feliz na moto, mola laranja. Morra com a moto, mola laranja. O meu, vamos brincar de chorar? Eu? O meu! Brincar de chorar. Não! É só fazer. Eu tô chorando. Rebeca vai chorar. Olha só, amor. Sabe o que eu sei fazer? Eu sei. Eita! Burriu, burriu, burriu. Não, ela tá dormindo. Por isso, eu vou carregar ela. A ver se entrou. Isso aqui é Rebeca, hein, meu? Ai, 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 ai. Ai, caí. A mola laranja é uma bela dormecida. Vamos tapar a bela dormecida com o carrinho. Não, brin. Não, é a mola ali. Vem aqui na câmera, tá? Vamos lá na câmera, ó. Vamos filmar as peixinhas. Tá vendo? Foco, força e prazer. Você curte o seu touro? Tipo. Olha que chupa, deixa eu ver que chupa. Você tem cachumba? Olha a minha cachumba. Isso é cachumba, Rebeca? Acho que... Não sei. Tá, meu, a gente tem que voltar com a parte 2 desse vídeo que tá muito comprido, né? Bye!